Olha o que que Panda tá fazendo aí pra pegar mais peixe, tá pessoal? Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Pessoal, é o seguinte, é mato de com força Hoje viemos eu e Panda E veio o amigo nosso também da gente, o Douglas Aí também, pra ver se nós pega o bruto, tá pessoal? Panda já tá se ajeitando aqui né Panda? Vai pegar o bruto hoje? É, tô querendo tirar o bruto né? Que o pequenininho tá morando a minha vez Uma criança de 7 anos, pega uma carpa de 2kg e alguma coisa Tilápia né Panda? É, uma tilápia E agora eu vi né? Uai Fica difícil Então é isso aí pessoal, acompanha a gente Nosso amigo Douglas tá ali e também vai tirar os brutos Tirar os brutos daí hoje Vai, duas vagas já tá na água? Já tá na água, só esperando os peixes Então é isso aí pessoal, acompanha a gente tá? Eu já joguei a ração de coelho como sempre E o peixe que sair aí a gente vai mostrar pra vocês Não saia daí tá pessoal, acompanha, assiste até o final E se gostar se inscreva, ativa o sininho Para não perder novidades Foi, foi, foi Tirar pra tirar pro caralho, ó Ó Uuuuuh Que que eu falei Olha o tamanho galera Olha que show Top demais Conhece a puxada Como eu vendo aqui a gente vai tirar pro caralho Cantou o peixe né? É Vai tirar pro caralho Cantou o peixe E aí Um Uh Uh Branda segura Olha o tamanho Onde a pete Mais de palmo de caralho Olha o tamanho Olha Que show Aqui é assim Quando vem, vem, quando vem Que vem do mesmo jeito Isso aí Valeu a pena Ó Esse aqui É grande Uh Uh Olha o tamanho pessoal, tirápia, ela começou a aparecer pessoal, tirápia, olha que show, top, olha a bruta aí, começou a aparecer tá pessoal, top, e esse é o macho, olha o binguirinho dele ó, tá vendo o binguirinho, ó, o que que eu falei, que que eu falei, que monstro pessoal, olha lá, o tamanho, olha, que briga, não pessoal, essa daqui é gigante, olha aqui, essa é gigante, não, olha pro CZ, parece um pacu, ó, é um palmo de piaba, ó, tá vendo, olha o tamanho, meia, olha panda, esse tamanho aí eu nunca vi não, olha, e gorda, mutante, esse palmo de todo mundo com meu ramalhinho, ó panda, segura panda, olha o tamanho, olha, esse é do mareirão, tá, olha, olha que tamanho pessoal, minha varinha nervosa, jamais, bateu, eu trago ele pra fora, ó, show, o bichão meu, saiu rodando, olha o tamanho, olha o tamanho pessoal, acompanha a gente aí, sai daí não, nosso amigo Doga tá ali, tá na peleia, ali, daqui a pouco vai bater um peixe aí de 12, 10 quilos, né, dondo? Pra mais, se for pequeno, nem tiro d'água, é. O tamanho, só piada bruta, o tamanho que eu não pego elas, o tamanho que cachorro, olha a cadelinha aí, ó, tem tempo que eu não pego elas, não é, não é, não é a cachorra, é a prima da cachorra, dá pra começar lá, tá, ó, o tamanho, o outro, olha, olha pessoal, misericórdia, o maior que uma quilápia, o caralho, olha, é, olha a panda, tamanho, aí, bateu a mulher, sempre eu falo com as filhinhas, não bate a mulher no canto, ó, tá, olha, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não puder ter que ver aستrautica. O que é isso? O que é isso? Seu, o que é isso? O que é isso? Eu vou dar aqui pra ver a gente, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai dar aqui pra ativar, O que é isso? E briga Olha o tamanho Aqui está vindo as piabas redondas Olha aí o pessoal do piabão Olha o tamanho Não briga Uma outra chapuleta A minha é maior A mesma coisa A mãe e a filha Olha o panda Olha o tamanho Olha que tipiaba enorme Essa é gigante A mãe de todos os lambares Olha o tamanho da minha mão Show pessoal Olha o tamanho Olha o tamanho Que isso Que tipiaba pessoal Olha o que panda está fazendo aí para pegar mais peixe Olha o que panda está fazendo aí para pegar mais peixe Olha que show Põe perto Põe perto É Perto da sua boia Gambiarra que panda fez aí Vamos ver daqui quantos dias panda Os três dias Então é isso aí Então é isso aí pessoal Pessoal mais um vídeo chegando ao fim Não foi aquele top dos peixes brutos Mas pessoal Tem que agradecer sempre Mesmo pegando ou não Por você estar no azedês Inclusive Estou compartilhando isso com você Que eu vi no comentário De um amigo que deixou no vídeo A gente tem que agradecer sempre Porque nem sempre também Você vai pegar o peixe Grande Para estar Se alimentando Mas esses peixinhos É o que eu gosto Agradeço muito A Deus Primeiramente É o que eu como frito Panda Estava falando com panda Que panda não Não estava pegando nada Uma hora para outra A varinha nervosa Começou né É que eu dei folga para ela E ela pensou Que era uma semana Não é só dois dias Só dois dias de folga Aí eu falei com ela Se não Vamos trabalhar uai Mas é isso aí Olha o resultado Olha o tanto Isso aqui para nós Está bom demais Tá pessoal Olha que show Carazão Os piabão Monstro aí Tá Mas é assim E nosso amigo Doga Lá né Doga Hoje também não quis Bater né Hoje não foi o dia Mas na próxima Com certeza Então é isso aí pessoal A gente fica por aqui né panda Isso aí Com a água gelada né O verão chegou E eu estou gostando Só está tirando bruta Então é isso aí pessoal Um forte abraço Para você que assistiu O vídeo até aqui A gente fica por aqui E te espera No próximo vídeo Isso aí E te obrigado Tchau 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 Tchau